Se passe, eu tinha certeza Do fim do pai, na minha orelha Compreendi pra casa, ia te levar Você é luz, é a estrela e o ar Manhãs e sol Você é luz, você é luz É a estrela e o ar O que o ar Manhãs e sol Eu ia, 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 ia Você é luz E no caminhão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de caminho E me põe na boca Eu ia, 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 Amém.